Mineiro é caboclo esperto, ligeiro, pensa pra falar e se necessário for, fala sem pensar. Ué, não perde o pulo não. Se isso não for nas Minas Gerais, deve ser mineiro que sugiriu pra morder o caboclo, levar a mercadoria dele e levar o casco, cai na nota. Pode ser até um balai de moeda de prata, mas não tem problema, ele conta centavo por centavo. Agora, pico, pico, chegar lá em casa eu faço pico, não leva nem a cabecinha do arpinete, nem a cabecinha do arpinete não leva. Mas não tá errado não, ele tá certo aí. Do jeito que tem o precavido, que o Mineiro é esperto, sabido, tem o outro também que é ligeirinho, né? Da onde João sem braço, da onde que esqueceu a carteira em casa, os documentos em casa, que tem inclusive uma nota de duzento em casa, sobrando as oito. nunca viu as vezes ela mas tá lá em casa e as vezes tem mesmo mas o desgramado é ruim de paga o desgramado não paga ninguém compra em ter fazenda em ter fazenda compra, mas não paga ninguém então essas praca aí é pros espertos os que se acham espertos o vendeiro é muito mais é